Música Olá, o Boletim Especial Coronavírus está de volta para falar agora sobre os cuidados com a pele. Você sabia que banhos quentes e demorados podem causar doenças neste período? Olha só o que a dermatologista falou sobre isso. As pessoas tomam banho mais quente e demorado e pior a hidratação. Então desencadeia muitas vezes coceira, um vermelhidão na pele, uma descamação, acirrando algumas doenças. Dentre elas a gente pode citar dermatite seborreica, psoríase, dermatite atópica, ictiose vulgar, acne. Claro que as pessoas são predispostas, mas acaba piorando nesse período. Então o ideal é que se faça a hidratação correta, principalmente nos primeiros períodos pós banho, use cremes. Use filtro solar hidratante adequadamente, hidratação oral, ingerir bastante líquido, alimentos saudáveis à base de vitamina C, vitamina E, soja, que são fatores na verdade antioxidantes, ajudam no envelhecimento e também ajudam a nossa imunidade e hidratação. E além do tempo seco, mais friozinho, a utilização de máscaras também pode causar alguma irritação na pele. Mas calma, não é pra deixar de utilizar a máscara. Alguns cuidados básicos ajudam a evitar o aparecimento de doenças. Lembrar que nós estamos com um período de pandemia de Covid-19 e as pessoas estão usando máscara por um período longo do dia. E também está desencadeando algumas dermatites, tá? Dentre elas, dermatite de contato pela pressão da máscara e às vezes pelo produto, o sabão com que se lava a máscara. Então, cuidado com a higienização da máscara, tá? E também dermatite de seborreica, dermatite perioral, rosácea, acne. Então, assim, a higienização da pele quando se tira a máscara e da máscara são muito importantes nesse período, tá? Os períodos que a pele estiver livre de máscara, fazer o skincare adequado, usar o hidratante adequado, filtro solar adequado, até pra evitar que se acirrem também manchas e melasma são muito importantes. E no inverno, não é só a gente que sofre. Os animais também precisam de um cuidado maior durante a estação. Por isso, a gente conversou com a veterinária. Ela deu dicas de cuidados e até de alimentação. As doenças, elas podem acometer os animais durante todo o ano, mas nesse período do inverno é mais comum eles apresentarem doenças respiratórias, como a gripe canina, por exemplo. A vacinação, ela já previne várias doenças respiratórias, mas existe uma vacina específica pra gripe canina. Como medidas de prevenção, é sempre bem importante a gente ofertar alimentos de qualidade e água fresca pros animais. Além de manter eles sempre bem aquecidos, longe do frio, e secar eles bem depois do banho. Com relação à alimentação, é muito importante a gente fornecer sempre alimentos de alta qualidade, que tenham todos os nutrientes. E pra animais que vivem dentro de casa, não é tão importante aumentar a quantidade do alimento. Mas pra aqueles animais que vivem fora de casa, nas regiões mais frias do Brasil, ou que fazem muita atividade ao ar livre, nesse caso sim é importante aumentar a quantidade de alimento pra que eles não percam peso. E aí, gostou das dicas? Agora é só tomar os devidos cuidados, né? E quer ver algum assunto aqui na tela da TV Câmara que a gente ainda não mostrou? Então mande sua sugestão pra gente, por meio deste número que aparece aí no seu vídeo. Estamos esperando. Eu fico por aqui, em casa. Se possível, fique você também. Viviane Novaes para a TV Câmara Campinas. Transcrição e Legendas por Quintal